Bom dia a todos, tudo bem pessoal? Segundo ano de ensino médio aí, professor, eu não conheço aí a resolução dos exercícios sobre troca de calor. Então tínhamos parado na aula passada no exercício número 1, então hoje nós vamos fazer a partir do 2. Então uma breve revisão, troca de calor, como o próprio nome dizia, trocar energia em trânsito. Calor nada mais é uma fonte de energia térmica e essa troca de calor acontece quando eu tenho essa transferência de um corpo para o outro. Lembrando que o corpo tem facilidade de deslocamento, o corpo tem um pouco mais de dificuldade, a transferência tem um corpo que vai doar calor e um corpo que vai receber. Então essa troca de calor acontece entre dois corpos. O objetivo da troca de calor é que todos no final estejam e chegam ao chamado equilíbrio térmico. Bom, então vamos lá. Exercício 2 Diz o seguinte Uma massa de 70 gramas de água em ebulição é despejada em uma panela de 150 gramas de alumínio. A uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Desprezando as trocas de calor com o ambiente, qual é a temperatura final do sistema? Então esse exercício é muito comum aí, né? E também lembra muito o exercício aí básico, fundamental de química, tá? Mas, analisando aí de forma um pouco mais concreta, digamos assim, né? Nós identificamos esses exercícios no dia a dia. Então você imagina, você tem uma panela aí de alumínio, né? Você vai colocar uma quantidade de volume de água sobre essa panela, né? Então esse volume de água é sabido que tem um peso, né? Ou seja, uma massa, né? Essa massa é de 70 gramas, né? E consequentemente também tem a massa da panela de alumínio, tá? Quando o exercício fala que nós não temos que nos preocupar com essa troca de calor com o meio externo, Externo, significa que o meio externo também ele retira calor, né? Fazendo que os corpos cheguem no equilíbrio, tá? Mas vamos lá. Então a primeira fórmula que a Pochila nos trouxe, né? É o Q antes, né? Ou seja, o Q perdido mais o Q recebido. Então vamos, sem decorar fórmulas, né? Se for decorar fórmulas fica fácil, só pegar a fórmula e jogar os valores. Mas temos que entender. Esse Q que nós estamos utilizando é o Q de calor sensível. Por que é calor sensível? É calor sensível porque ele está trabalhando exatamente com variação de temperatura. Então se tem variação de temperatura é calor sensível, tá? O Q perdido. Então eu tenho panela de alumínio e tenho água quente, digamos assim. Então essa água vai ter, água quente ou água no estado de ambiente, né? Vai ter uma troca de calor, o corpo vai doar. Então alguém vai perder calor e alguém vai ganhar. Então o Q perdido mais o Q recebido. Igual a zero, né? Essa fórmula aqui, ó. É uma fórmula que padroniza o equilíbrio térmico. Tá? Esse aqui é o padrão do equilíbrio térmico. Muito bem. Na sequência eu tenho o Q, né? Que seria a quantidade de calor, massa, calor específico sensível e variação de temperatura. A G é água, tá? Por que? A água está no estado de ebulição. Uma pegadinha se encontra aqui, ó. Se a água está no estado de ebulição, essa água está em uma temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Tá? Muito bem. Dando sequência. Vamos lá. Então, massa de água, 70. Calor específico sensível da água é 1. Nós já vimos em páginas anteriores. Variação de temperatura. Seria temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, nós não sabemos. Que vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. E a temperatura inicial é 100, né? Mais a massa do alumínio, 150. Que multiplica o calor específico do alumínio. Também vai estar nas páginas anteriores, né? 0,2. Nesse caso, como exercício de aula, né? Tem a tabela lá na página anterior. Se não fosse, se fosse um vestibular qualquer, com certeza ia trazer para você. A temperatura final vai ser T também de equilíbrio. Menos a inicial, que seria 20. Igual o equilíbrio que é 0. Tá? E aqui não tem segredo. 70 vezes 1, 70. 70 T. Menos 7 mil. Faz a regra de 3 aí, né? Ou a propriedade distributiva. Aí fica a critério de vocês. Tá? Então, multiplicando, faz, dividindo, né? Então, chegamos em 76, esperar o certo. Olha que interessante. A água que tinha 100 graus Celsius, perde temperatura. Ficando com 76. E o alumínio, que tinha 20, ganha. Então, um processo de equilíbrio. Um corpo perde e o outro corpo ganha. Ok? Vamos para 3. Exercício 3 agora. Diz o seguinte. Uma amostra 1 de água pura, com massa M, desconhecida, né? A uma temperatura de 85 graus Celsius. É misturada a outra amostra 2 de 100 gramas de água. A uma temperatura de 20 graus Celsius. Após atingir o equilíbrio térmico, a temperatura final da amostra é de 35 graus Celsius. Desprezando as trocas de calor com o meio, determina o valor de M, né? O valor da massa aí. Vamos lá. Quantidade de calor perdida, mais a quantidade de calor recebida, igual a zero. Então, eu tenho massa da amostra 1, Czinho da amostra 1, né? Delta T mais a massa 2, delta T também, 2. Como as duas são água, então, a sua amostra de água, água pura, né? Uma amostra 1 de água pura, desconhecida, a temperatura não é misturada com a amostra 2 também, de certa quantidade de água, tá? Então, nós vamos ter aí. A massa é o que eu quero achar, né? Multiplica o C, que é 1, né? E essa troca. 35 final, ó. A temperatura de equilíbrio é 35. Então, vai ser final menos inicial. Por favor, não caia no erro comum, né? Você vai achar que sempre o valor final é o maior. Não, não é, né? Nesse caso aqui, o final é do equilíbrio térmico, tá? Então, 35 menos 85. Mais o 100 da outra amostra, vezes 1, 35 menos 20. Igual a zero. Bem simplesinho, né? Fazendo a solitação primeira, que calca o matemático normal e a equação do primeiro grau, tá bom? E chegamos à amostra de 30 gramas, da número 1. Certo? Exercício número 4, vamos lá. Vamos tirar os dados dele primeiro. Um bloco de 3 kg de cobre, inicialmente a uma temperatura de 1.000 graus Celsius, então seria a temperatura inicial, né? Deixado cair sobre um recipiente de 500 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Admitindo que não há troca de calor com o sistema de meio, ou seja, meio externo, determine a temperatura final, ou seja, temperatura de equilíbrio, né? E a quantidade aproximada de água que foi evaporada pelo sistema. Vamos lá. Vamos pegar por aqui, né? Pelo gabarito, que é mais fácil para o senhor ir apontando. Tá aqui digitado. Acho que até melhor você identificar do que eu fazer minhas rabisqueiras aí, né? Então, vamos primeiro. A tarefa é o calor recebido pela água no aquecimento, ou seja, o calor seria a quantidade, né? Então, vamos pensar assim. Primeiramente, eu tenho que pensar dois conceitos. Então, nós vamos calcular separadamente aí da primeira amostra, ó. Quantidade de calor, né? Que macete, porque falou em temperaturas, tá? O pessoal guarda sempre isso quando fala em temperatura. Então, quantidade de calor, né? A de água, aqui podia pôr H2O, tanto faz. Isso é uma nomenclatura só para vocês não se perder. Massa, calor específico sensível e variação de temperatura. Então, primeiramente, eu tenho aqui a massa de 500 gramas, que multiplica a constante, que é 1, né? Que seria o calor específico sensível. A variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, tá? E aí, nos dá uma quantidade de calor total de 45 mil calorias. Vou voltar a leitura aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. Novamente, ó. Eu tenho um bloco de 3 quilos de cobre. Inicialmente, uma temperatura de 1.000 graus Celsius. Então, esse cobre está com 1.000 graus de temperatura. É deixado cair sobre um recipiente de 500 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, identifica. Como se fosse uma panela, um recipiente que tivesse água a 10 graus Celsius. Vai ser solto um cubo, um bloco pequeno, né? De 3 quilos, digamos assim. Que vai possuir uma massa, uma temperatura de 1.000 graus Celsius. Admitindo essa troca de calor, a temperatura final do sistema. Então, por que a apostila traz essa definição de 100? Identifica isso. Eu tenho uma porção de água, né? E quando o professor, ou quem está fazendo o experimento, abandonar esse cubo sobre essa água, no pequeno intervalo de tempo que esse cubo, a 1.000 graus Celsius, tocar naquele volume de água, em alguns milionésimos de segundo, essa água vai evaporar. E o estado de evaporação é de 100 graus Celsius. Por isso que apareceu esse 100. Olha que interessante. Exercício, ele nos exige uma interpretação bem aprofundada disso, né? Então, primeiramente, eu utilizo a quantidade de calor da água. Então, a massa 500, o Czinho, e a temperatura final. Ou seja, a temperatura que parte dessa água vai entrar em ebulição. Seria 100 menos a temperatura inicial dela. 45.000 calorias. Então, calor recebido pela água na ebulição. Então, beleza. Eu acabei de identificar a quantidade de calor dela, mas eu usei dois momentos. O calor sensível, que é esse aqui, sensível. E agora eu tenho que calcular o calor latente. Por que latente? Porque quando ela transforma, ela atinge 100 graus Celsius, parte dessa água, ela muda de estado. Ou seja, sai do estado líquido para o estado de vapor. Então, por isso que tem que calcular aqui o ml. Então, seria 500 que multiplica a 540. Esse 540 é o estado de ebulição, é o latente de ebulição que a gente fala. Tá bom? Latente de ebulição. Fornecido em aulas em páginas anteriores. Então, fechou. Então, esse calor recebido vai ter 45.000 calorias, né? E vai chegar ao estágio de 270.000. Na hora que for transformar. Calor perdido pelo cobre, através da temperatura. Agora nós vamos fazer do cobre. Então, foi feito aqui da água do cobre. Claro, quem que perdeu o calor? O cobre perde. E quem que ganha calor? Claro que a água. Ganha tanto calor que muda até de estado de agregação. Então, do cobre, né? A massa, vocês viram que ele forneceu 3 kg. Você vai transformar. Em gramas. O Czinho, em aulas em páginas anteriores, fornece que é 0,1. Temperatura final dele seria 100, menos inicial que seria 1.000. 270.000 calorias. Repare que é coincidente aqui com a transformação em latente, né? Muito bem. Então, o calor perdido pelo cobre, até atingir 100 graus Celsius, é menor que o calor recebido pela água para sua completa ebulição. Consequentemente, parte da água evapora e parte da água permanece no estado líquido a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, identificamos que parte dela vai ser transformada e parte dela vai continuar no estado líquido. Letra B. Letra B diz o seguinte, a quantidade aproximada de água que é evaporada, naquele momento aí que teve a transformação. Então, tem esse momento aqui, nós vamos utilizar a fórmula. Mas, assim, professor, quando que eu uso a fórmula? É simples, você utiliza a fórmula quando você tem dois corpos interagindo, em contato, nesse caso aí. Então, por essa razão, você vai utilizar essa fórmula aí, tá? Bom, na sequência, então, nós temos está aqui massa do cobre, né? Porque perdido quem perde, quem recebe. Então, o cobre perde, a água ganha. Então, que macete, que macete, que macete do cobre, que macete da água, tá? Mas, entenda, galera. Aqui eu tinha o cobre, eu tinha a água. Quando o cobre tocou na água, teve um pequeno momento que aconteceu o quê? Transformação de latência. Então, por isso que apareceu latente também, que nós já calculamos em cima. Então, o cobre, 3.000, né? Que multiplica 0,1. Ou você faz separadamente, igual nós fizemos aqui, ó, e soma, tá? E somando todos eles, né? Então, 3.000, 0,1, né? Está multiplicando. Aqui. Vai ficar negativo, né? Da água, que vai ficar positivo, 45.000 calorias, menos 540. Então, nós vamos ter aí uma massa, né? De 417 gramas. Aí você fala assim, ah, professor, mas por que o senhor fez assim? Simples, ó. A pergunta é muito simples. Você pergunta assim, qual é a massa de água que entrou no estado de ebulição? Então, no estado de ebulição, houve transformação de matéria. Então, eu tenho aqui, ó, que macete sensível, que macete sensível. O latente, tá? Quando eu vou procurar latência, eu tenho 540, que é o latente de evaporação, né? Mas eu estou procurando essa massa aqui agora. Então, como eu estou procurando essa massa, eu vou deixar o M aberto para eu poder encontrar. Diferente do de cima que nós tínhamos feito aqui, ó. Eu tinha pego toda a massa, toda a massa da água e para eu ver quanto de calor ele ia ter. Entendeu? Como não teve toda essa transformação, tá vendo? Ela deixou claro, ó. Toda a massa de água dava 45 mil calorias, né? A massa que ele teve o contato. E aqui eu tenho 270 mil. Então, como 45 mil é menor que 270 mil, somente uma pequena parcela houve a transformação. Beleza? Então, com base, a gente calcula aí essa massa, certo? Vamos lá. Exercício 5. O estudante da segunda série do ensino médio encontrou uma amostra de um material desconhecido enquanto vagava pelo sítio do avô. Para descobrir qual era o material, realizou um experimento de determinação de calor específico. Aqueceu 50 gramas de água dentro de um calorímetro de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius até que o sistema atingisse a temperatura de evolução a pressão de um ATM. Em seguida, o estudante colocou sua amostra, que seria 50 gramas, do material a uma temperatura igual a 10 graus Celsius e verificou que o sistema atingiu o equilíbrio térmico de 91,8 graus Celsius. Admitindo que não houve calor perdido para o ambiente, responde as questões a seguir. Qual é o calor específico da amostra encontrado pelo estudante? Depois, consulte no livro para qual pode ser a substância encontrada pelo menino se a hipótese se confirmar que é possível afirmar sobre a sorte do estudante. Muito bem. Vamos lá. Então, como o menino aqueceu um volume considerável de água, ele aqueceu esse volume de água então é reconhecido que vai ter troca de calor. Então, primeiramente calor perdido mais calor recebido vai haver a troca para ter o equilíbrio a amostra de água e da substância desconhecida. Ele vai somar. Certo? Então, com base nisso nós vamos lá. Massa é o quimacete da primeira substância. Então, olha que interessante. Embora que apareça só dois que perdido mais que recebido eu posso colocar vários. Certo? Então, o exercício falou assim que ele ferveu ele aqueceu uma quantidade de água que é o que nós estamos fazendo aqui. Água utilizou um calorímetro e a amostra. Então, tem três coisas juntas aí. Então, ó quimacete capacidade térmica do calorímetro e a amostra. Então, vamos ver. Massa de água 50 gramas Czinho da água é 1 variação de temperatura 91,8 menos 100 depois a capacidade térmica 10 o final de um inicial do outro então, vai ser a mesma temperatura aqui do calorímetro e da amostra 91,8 menos 100 que multiplica 50 porque ele utilizou a amostra o Czinho da amostra que ele está procurando é a calor específico sensível da amostra e a variação aí de temperatura. feito isso ele vai chegar ao Czinho de 0,12 faz as continhas então, o material encontrado pelo aluno tem o mesmo calor específico do diamante caso tenha encontrado uma pedra de 50 gramas de diamante podemos afirmar que ele tem mais sorte que diversos ganhadores de loteria muito bem então esse exemplo desse exercício é para deixar claro que tudo que você misturar guarda bem isso tudo que você misturar você tem que somar então, por exemplo ele colocou no calorímetro a amostra de água e dessa e colocou também essa amostra dessa substância aí então, ele colocou água ele misturou no calorímetro e a substância é uma coisa que soma tudo ok? vamos fazer o exercício 8 então num calorímetro foram colocados um bloco de gelo de massa 0 480 quase meio quilo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius e um corpo metálico de massa de 50 gramas a uma temperatura θ aqui, está vendo a poxa já trouxe como θ 600 graus Celsius atingiu o equilíbrio térmico observou o aparecimento de uma massa de 15 gramas de água proveniente da fusão de gelo ó aqui já vai falar capacidade térmica são dados né calor específico do gelo 0,5 e latente fusão 80 né determine o calor específico do material do corpo então então aqui nós vamos fazer o somatório tá como o professor comentou então tudo que você mistura você pode somar então primeiramente ó quantidade de calor do gelo né depois quantidade de calor latente né que seria latente de fusão tá vendo tá vendo então tem o que macete seria o sensível ó depois o latente depois o sensível de novo tá então o que é sensível do gelo depois a transformação porque o gelo vai ganhar calor depois ele se transforma e depois ele se mantém então tá do gelo então seria 480 o Czinho 0,50 a variação de temperatura né gelo fusão né final vai ser 0 menos o menos 20 depois o 15 a massa latência tá vendo massa provendente de fusão 15 vezes 80 dado pelo problema mais 50 o Czinho do metal temperatura final seria 0 menos 600 né que seria inicial faz as continhas nós vamos chegar então a 0,20 tá só treinar as continhas de novo novamente você reforça que toda vez que você qualquer substância que você for misturar então lembra aquele gráfico né que a gente fazia assim o gráfico vinha sensível latente sensível então eu tenho que fazer aqui ó Q sensível Q da latência e Q do sensível foi o que aconteceu aqui então primeiramente você trabalha com o gelo aí por isso que fica qual que é a temperatura final temperatura final é 0 certo a inicial é menos 20 então significa que ele vem até 0 é depois que ele se transforma que ele vai se manter essa temperatura por isso que daí vai para a latência beleza então e aí depois vem a final e a inicial também do metal muito bem determina a quantidade de calor utilizada na fusão então você vai utilizar aí né o valor da fusão como ele falou fusão né é a transformação então por isso que eu vou utilizar 15 seria essa massa água proveniente da fusão 15 vezes 80 da latência então ele pediu só o 1200 ok beleza galera então o professor encerra por aqui né vai pedir para vocês aí assistirem a a videoaula né lerem a aula texto novamente de preferência assistir a videoaula e pausando né os exercícios né o vídeo e completando os exercícios né e nós vamos resolver mais exercícios nas próximas aulas qualquer dúvida manda mensagem pro senhor né não deixe de fazer essas atividades aí que são extremamente importantes né como forma de compreensão e fixação existe alguns conceitos ainda a ser estudados mais aprofundados esse conteúdo também é visto aí na disciplina de química com certeza aí vocês vão aprofundar mais esses conteúdos né nas duas nas duas disciplinas tá bom qualquer dúvida manda mensagem não deixe de de fazer por favor não não leiam apenas a aula texto sem assistir a videoaula né às vezes você não assiste a videoaula e vai direto para a aula texto você não consegue compreender a resolução só utilizando os gabaritos então extremamente importante que leiam a aula texto e resolva os exercícios e novamente qualquer dúvida manda mensagem beleza pessoal forte abraço a todos e Deus abençoe bons estudos aí forte abraço saudades até mais e Deus abençoe e aí Obrigado.